Ah, mas ainda vai mostrar sim Não Pia, calma aí, quando eu falar já Já estou filmando essa égua Já estou filmando essa égua Chegou a hora né Esse é o Zaccard Espera aí, estou filmando ainda É o Renato Ó, deixa o meu álcool Os três e eu não tem como? Só que tem, é do Renato É tudo do Renato agora Meu Deus do céu Ó, o seu tem mais o égua Tira a pata Tudo é do Renato Ó, leva logo o suco do peixe de morango Tá paga Oi Ó, tem mais pão de churras Tem mais pão de churras Tem mais pão de churras Eu não sei Tem mais pão de churras Tem mais pão de churras Não, é porrada Vai porrada Não, porque foi pedido mais É, tem mais pão de churras Um, dois, três, quatro Pronto, estou gravando Tem mais pão de churras Seu Zé, ó Carinha de safado Olha lá, tem barba A barba dele é pink Essa é a van Ah, de novo Esse é um boiola do Flávio, o viado Olha lá, ó Diz que é o... Ráxima Vocês não estão tirando não Esse é o Eto Weto, weto, weto Esse é o Le Leucemia Esse é o Le Leucemia Vereador Beleza Beleza Não, Thalisa, vem aqui Não, Thalisa, vem aqui Você não dá pra ver que ela não Você não dá pra ver que ela não Não dá pra ver que ela não Água